Buda é uma criança que nasceu de um lugar muito especial, do encontro de Chandra com Tara. Bom, mas antes disso, a gente precisa recapitular um pouco e voltar à história do Chandra. O Chandra, ele tinha crescido e o seu pai tinha falado que estava na hora dele procurar um preceptor, um mestre, um guru adequado para que pudesse dar continuidade à sua educação paternal. E nesse momento, ele fala, Chandra, está na hora de você crescer, está na hora de você sair de casa e receber ensinamentos de um mestre mais qualificado do que eu. E Chandra fala, mas como meu pai, como pode haver um mestre mais qualificado do que você? Ele fala assim, há uma pessoa a quem você deve ir tomar mais conhecimentos. Ela se chama Brihaspati. E é ele que deve ser o seu guru daqui em diante. Vá para o seu ashram, aprenda de uma maneira reverente tudo o que ele tem para te ensinar e esteja sempre disposto a atender os desígnios de sua esposa como ela fosse sua mãe. A partir de agora, ele é o seu pai, ela é sua mãe. E Chandra, com bastante reverência e humildade, aceita o comando do pai e vai para o ashram de Brihaspati. Chegando lá, Chandra é recebido por Brihaspati enquanto que os seus discípulos cantavam os hinos védicos e os papagaios do ashram repetiam os hinos védicos juntos com eles. Nesse momento, Chandra chega perto de Brihaspati, se prostra aos seus pés e pede reverencialmente, humildemente, que ele o aceite como uma pessoa em aprendizado. E nesse momento, Brihaspati apenas responde, que você possa ser feliz. E nesse momento, Chandra, mais uma vez, com bastante humildade, fala Meu mestre, guru, eu gostaria de ser seu estudante. E nesse olhar, Brihaspati aceita o Chandra como estudante. E enquanto que os outros estudantes mais novos, já que Chandra já era crescido, continuam a repetir as suas tarefas, Brihaspati fica, digamos assim, examinando o nível de conhecimento e profundidade que aquele garoto, filho de Atreia, filho de Atreia e filho de Anassuia, chegava ali, que era conhecido de alguma forma por Brihaspati também. Bom, então, a partir desse momento, você é meu estudante e você deve prestar reverências ao seu mestre e à minha esposa. E para isso, eu preciso que você faça seus rituais matinais, suas abduções matinais. E ele fala, mestre, eu já fiz isso no caminho quando eu estava vindo para cá. Eu preciso que você descanse, mestre, eu também já fiz isso. Tudo que eu preciso agora é receber os seus conhecimentos. E Brihaspati, muito satisfeito, começa a fazer os ensinamentos do conhecimento védico para Chandra, só que nesse momento, através de uma janela, muito ao longe, aparece Tara. E Tara olha para aquele jovem, bastante maior do que os outros garotos que estavam ali, crianças, e tem uma fixação inacreditável por aquele rosto. Chandra é o mais belo dos belos até então. E naquele momento, de uma forma bastante automática, sem que Chandra percebesse, Tara desaparece e começa a olhar para Chandra sempre que possível. Até que, em um determinado momento, Chandra olha para Tara e começa a ficar também fascinado. Mas não como Tara tinha ficado fascinado por Chandra. Na hora da comida, depois dos ensinamentos terem sido feitos, Chandra fica um pouco agitado na sua mente sobre os acontecimentos que aconteceram no dia, de ter sido aceito pelo seu guru, mas Tara não conseguia dormir. Tara estava completamente transtornada por aquela imagem, por aquela pessoa. Sem que seu marido percebesse, Billy Hasput, ela diz que está apenas com um certo calor, precisando sair, e vai dar um passeio no jardim. Bom, nesse momento, ela passa perto de Chandra, mas Chandra ainda não estava, digamos, completamente apaixonado por Tara, como Tara já estava por Chandra. E, nos dias seguintes, Tara começa a sempre arranjar uma forma de ficar a sós com Chandra. Pedia para que ele pegasse água, e isso atrasava para o almoço, e depois ele almoçava junto com ela. Até que, depois de muitos desses incidentes, um deles, onde Tara, digamos assim, cuidadosamente descuidou o Sari, o vestido dela, para que seus seios, suas mamas aparecessem, e isso finalmente atiçassem a virilidade nascente de Chandra, em algum determinado momento, Brihaspati precisa ir para o reino de Indra, e dar os seus ensinamentos aos devas, e ali Tara tem o seu primeiro momento de ação descoberto. Ela manda os outros estudantes de Brihaspati para a floresta catar lenha, manda a sua ajudante para ir fazer alguma coisa que não importa, bem distante, e pega Chandra pela mão e leva ele para o meio da floresta, para passear. Chandra ainda está com seus joelhos tremendo, mas completamente intoxicado e apaixonado por aquela pessoa. Só que ele ainda ali era um adolescente, ele ainda não era um homem no sentido sexual do termo. E, durante todos esses momentos onde eles estiveram juntos, sem que o seu marido estivesse ali, ela ficou incitando ele a encostar nela, a se aproximar dela, a olhar para ela, a responder ela, Chandra, quem é mais bonita? Eu ou a sua mãe? Chandra, por que você não fala? Chandra, Chandra, fala comigo! E, nesse momento, Chandra apenas balbuciava diante de tanta formosura e tanto deleite que ela tinha de ficar olhando para Tara. e Tara completamente instigando para que ele pudesse tomar uma atitude. Depois desse dia, Brihaspos voltou e Chandra já não conseguia mais dormir. Tara não conseguia mais dormir. E Brihaspos apenas olhava aquela situação quando a esposa dele dizia de noite que precisava sair porque precisava ficar com as estrelas. E sempre dizia Venha, Chandra, venha! Todo momento onde elas iam se encontrar no meio da noite, ela dizia Venha, Chandra, venha! E nessas idas e vindas, Chandra e Tara começaram a ter um relacionamento mais sério. O momento de hesitação, o momento de medo, o momento de crise de consciência de Chandra tinha passado, ele ali já não tinha mais nenhum pudor em relação aos seus ensinamentos de seus pais e nem da sua cultura. Ele era apenas uma pessoa jogada aos lábios de Tara. Agora já não havia mais questionamentos a quem ele deveria obedecer, se era seu mestre ou se era Tara. Ele apenas a obedecia. Eles apenas se uniam com um calor e com uma paixão infinita. Porém, de tão infinita que era essa paixão, eles já não conseguiam mais se separar e encontrar apenas durante as noites. Eles agora precisavam passar o tempo todo juntos. Já não bastava mais serem amantes furtivos e furtuitos. Eles precisavam ser amantes de pleno direito. E num determinado momento, quando, Brihaspati mais uma vez vai dar os seus ensinamentos para Indra, eles fogem, fogem apaixonadamente e fogem assustadoramente para o seu lugar onde eles pudessem de fato ser torridamente apaixonados, exclusivamente dedicados um ao outro. Nesse momento, quando Brihaspati volta, ele fica procurando Tara por todos os cantos. Pergunta aos seus discípulos. Ele não consegue descobrir por que Kitsandra e Tara estavam ausentes. Ele fica preocupado. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido com eles. Pode ser que eles estejam em perigo. Mas nesse momento, vem à sua memória vários dias de estudo que Kitsandra já não conseguia mais se concentrar no que ele falava e ela tinha que ficar chamando a atenção de Kitsandra. Kitsandra, você era tão inteligente quando chegou aqui. O que está acontecendo que você não consegue me responder mais perguntas tão simples? E Kitsandra falava Desculpa, mestre. Desculpa. E voltava, conseguia se focar algum instante. E ele começa a juntar algumas pequenas dicas, pequenas evidências aqui e ali. Até que ele escuta de um dos seus papagaios. Vem à Kitsandra. Vem à Kitsandra. E isso começa a mexer com ele de uma maneira mais profunda. É que ele Vem à Kitsandra. Vem à Kitsandra. Agora do papagaio era uma coisa que ressoava na sua cabeça. Ele ficava possesso, transtornado. Até aqui.